3, 2, 1, 3, 2, 1, e o que que vai começar? Hã? Opa, beleza! Faxina, mulher! Faxina pra você, porque eu não vou fazer faxina hoje, não. Sou em Suzo, eu vou cuidar de mim. Dá licença! Bota teu marido pra cuidar da tua casa também, vai se cuidar, minha filha? Vai pro canto, vai pro canto. Cada um no seu quadrado? Pera aí, tá varrendo meu pé, eu quero casar. Ali tá Suzo. Ai! Vem, Carol, vem, 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 Carol, vem, 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 Carol. Se liga no batuque do balanço, que balança essa... Gente, hoje nós vamos fazer a segunda etapa do nosso cronograma. Se você ainda não tá acompanhando, está rolando cronograma capilar. Já liberei o primeiro vídeo pra vocês, que foi de uma hidratação perfeita. Que também tem aquele toque caseiro, que a gente gosta e adora. Todas elas, na verdade, eu vou tentar incluir coisinhas caseiras, pra você poder se adaptar e fazer aí na sua casa com o que você tem, tá bom? Clica aí em gostei. Se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreva aqui no canal. E se teu marido estiver batendo na vassoura, você já... Dá um sigo pra lá nele. Me acompanha também lá no Instagram, arroba eu, Caroline Lima. E vamos começar, que daqui a pouco vai ter óbito. Vai ter óbito, ó. Ó a situação. Ó a situação da pessoa, gente. Meu cabelo, ele tá assim por quê? Porque eu sequei daquela última vez. E antes de ontem, eu usei modelador pra poder fazer umas fotos, um negócio bonito. E aí o cabelo fica o quê? Com excesso de equipamento? Desculpa, eu sei, eu tô errada. Ele fica seco demais. Ó a situação que eu me encontro. Seco, sequíssimo. Olha isso. Ah, Carol, mas aí foi tudo pro ralo a hidratação? Não, o cabelo em si ele tá hidratado. Tanto que ele tá até bonito, ó. Se você ver... Nossa, assim não, tô horrorosa. Porque eu ainda tô com o resquício esse aqui de maquiagem escura que eu fiz. Eu não tô com uma olheira tão horrível. Mas é sobre isso que a gente tá falando. Ó, o cabelo em si, ó. Se você olhar por aqui, Você vê que ele tá um cabelo legal, ó. Acho que semana que vem eu vou meter tesoura. Só tem que comprar uma tesoura. Porque essa tesoura aqui de casa tá meio cega. Eu não vou saber sair também cortando com qualquer tesoura, né, gente? Vou comprar uma tesourinha pra gente fazer essa graça. Mas ainda tá dando pra recuperar. Mas não é só aqui na parte de baixo que tá seco, não. Aqui também, ó. Tá meio seco. Mas é o que eu falei. Excesso de equipamento. Tem que ter esse cuidado aí. Então hoje o cabelo tá seco. Chorando pelo quê? Pelo uma humectação. Então já peguei aqui, ó. Óleo de coco. Óleo de coco é muito bom. Vamos fazer uma humectação pra começar. Eu deveria ter feito ontem, né? Eu deveria ter feito ontem. Mas aí não deu. E outra coisa. Acabei de tomar um banho. Quando eu tava tomando banho, que eu ia lavar a cabeça, eu falei... Opa! Vou gravar. Aí tomei um banho, me enrolei na toalha e falei... Vou já ficar de toalha mesmo. Vamos lá. Vou pegar aqui a escova. Eu amo essa escova aqui pra desembarassar. Vou desembarassar o cabelo primeiro. Ó. Tu vê que ele tá facinho, ó, de desembarassar. Não tá todo arrebentado assim, não. Eu senti que da última hidratação o cabelo ficou muito macio, ó. Ó que o cabelo tá sujo. Mas olha a maciez. Tô falando pra você. Vai dando resultado a cada lavagem. A cada cuidado que você vai fazendo. Ó. Esse lado aqui é desembarassado. Agora eu vou desembarassar esse. Ó a delicadeza, gente. Até na hora de pentear os seus fios, você tem que tomar cuidado. Vou colocando óleo de coco direto sobre o fio. Um. Ui. Botei demais. No vídeo anterior, eu fiz uma equitação com leite de coco. Qual é a diferença da uma equitação do leite de coco para o óleo de coco? O leite de coco, ele vai agir na hidratação. Ele até repõe, assim, levemente a gordura boa. Mas ele não faz o trabalho do óleo de coco. Porque o óleo de coco, o nome já diz, né? É um óleo. É um óleo vegetal sobre os seus fios. E o óleo de coco, ele é tão eficaz por ele ser natural. Ele tem tantas vitaminas que ele sela as cutículas. E ele consegue agir até no cortex capilar. Eu até tinha uma receitinha muito boa de reconstrução com óleo de coco. Mas não vou fazer. Vou deixar essa etapa do óleo de coco apenas para nutrição. Agora eu vou prender. Não precisa colocar uma touca. Não precisa você prender bonitinho. Prende aí do seu jeito. Vou fazer minhas coisas. Vou tentar ficar de uma a duas horas. Que é um tempo bacana. Não faça uma ação rápida com óleo de coco, assim, para uma equitação. Não faça 15, 20 minutos. Porque senão ele não vai te dar um resultado tão bom e tão eficaz. Como quando... Como quando... Você fica com ele mais tempo no seu cabelo. Aí ele consegue penetrar mais sobre o seu fio, tá bom? A ideia é que ele devolva gordura boa, o brilho do seu cabelo e sele as cutículas. Assim diminui o frizz, a ponta dupla. E também ele tem o poder de restaurar as pontas que já estão mais danificadas, tá bom? Let me tell you this, let me tell you right now. You're exposed to kiss, still burning. Didn't know I missed this passionate life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you what. What is up with your smile? It's impossible. Now I'll take, irresistible. When I look through your eyes, now even sky's the limit. I used to be satisfied. Dane over the surface. Now I just can't get it now. Tcharam! Tcharam! Já cuidei desse cabelo no sentido de lavagem. Já lavei ele. E agora eu tô aqui, ó. Hum! Só me hidratando. Wagner abriu esse coco aqui pra eu tomar essa aguinha. Aí você vai olhando e vai falar, chiquitude. Mentira, menina. Isso acontece uma vez na vida, eu tô na morte. Aí tem que aproveitar, né? Você gosta de tomar água de coco? Eu amo, gente. Principalmente assim, direto do coco. Fresquinha. Ai, maravilha. E vocês sabem que cuidar da alimentação, automaticamente a gente cuida de dentro pra fora do nosso cabelo, né? O meu cabelo, ele sugou o óleo de coco todo. Eu senti, assim, que meu cabelo deu até uma secada. E isso é ótimo, porque aí a gente tem a certeza de que a gente conseguiu aquela umectação perfeita, né? Onde deu aquela boa selagem, cuidou bem do cabelo, principalmente da parte interna do fio. Já estou aqui, né? Com esse cabelo que já deu até uma secada na toalha. E eu vou começar, primeiro, desembaraçando o fio, né? Por eu ter lavado duas vezes com o shampoo, ele acaba ficando um pouquinho mais rígido. Mas eu vou dar uma desembaraçada bem devagarzinha, pra poder eu conseguir enluvar bem a máscara. Eu vou usar uma máscara que eu nunca usei. Essa máscara aqui, ela é de hidratação intensa. Ela vai pra cabelos ondulados, cacheados e crespos, tá? E ela vai fazer uma hidratação, um super fortalecimento, reparação e cutículas seladas. Eu achei que vai ser muito ok pro que a gente tá pensando em fazer de cuidados pra hoje, né? Que é reconstruir e selar. Nossa, um cheiro muito bom. Até encostou na minha boca. Muito bom o cheiro. Vamos ver aqui a resistência, ó. Ó, ó. É uma... Agora que caiu. É uma máscara cremosa e bem resistente. Alguém já utilizou essa máscara? Pra me contar como é que ficou. E aí eu vou passar uma boa quantidade. Não vou pegar da raiz. Nossa, ele é mega cheirosa. Ó, vou passando. E vou enluvando bem. Passar uma boa quantidade. Não vou pegar da raiz. E, ó, vou passar uma outra dica. Se você não tiver aí o óleo de coco, você pode fazer com azeite, tá? Que às vezes a gente quer fazer e não tem em casa. Azeite eu sei que é uma coisa que sempre tem, né? Tcharam! Ó, dá até um prendezinho aqui. Isso aqui é um cabelo pro outro. Isso aqui é um cabelo pro outro. Agora eu vou deixar na touca. Vou deixar agir de 20 a 25 minutos. E depois eu vou enxaguar e volta aqui pra gente papear. Mas é o seguinte, não sei ainda se eu vou usar touca ou se eu vou botar um pouco de papel filme. Porque é muito importante a gente tentar manter o máximo possível esse cabelo bem preso pra manter a umidade. Se você botar a hidratação e sair, deixar ele, assim, livre ao ar, ele vai perder a umidade e não vai ter tanta potência, né? A hidratação, os cuidados que você tá fazendo. Então eu vou botar uma touca pra gente conseguir aquele efeito master. Etapa final desses cabelos. Agora sim, já enxaguei. Depois de ficar 30 minutos. Eu acabei ficando 30 minutos. De touca. Agora eu tô aqui na etapa final. E vou passar o quê? Um protetor térmico. Mas dessa vez eu não vou secar. Eu vou deixar ele secar ao natural. E aí depois eu finalizo com o equipamento. Então, tô aqui desembaraçando. Vou passar o protetor. E vou deixar ele secar. Vou mostrar aí pra vocês como que ele ficou seco, né? Ao natural. E depois finalizado, tá bom? Então, confere aí. Tcharam! E esse é o resultado do meu cabelo secando ao natural. Como eu falei pra vocês no último vídeo, não deu tempo de secar ao natural porque eu fiz à noite. Mas sempre que eu lavo meu cabelo de dia, eu deixo ele fazer esse processo de secar ao natural. Pra depois eu vir com um equipamento. Dessa vez eu escolhi fazer a chapinha pra deixar o meu cabelo bem alinhado e selar, já que a máscara tinha queratina. Então, eu fiz essa selagem e olha o brilho que o cabelo ficou. Ele fica muito soltinho, dá um acabamento bem brilhoso. E eu vou confessar pra vocês que foi uma das melhores nutrições que eu já fiz no meu cabelo. Olha só como ele ficou levinho e muito sedoso ao toque. Peraí. A próxima etapa vai ser do quê? Reconstrução. E você não pode perder. E eu quero saber quem é que tá fazendo o cronograma capilar juntinho comigo pra resgatar esse cabelo. Se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Ativa suas notificações. E não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba eu, Carolina Lima. Um beijo e até amanhã. Tchau!